Olá, torcedor Coxa Branca! Seja muito bem-vindo a mais um programa da TV Coxa Nautas. A gente fez uma entrevista especial com o presidente do Curitiba, Juarez Moraes e Silva, e também com o vice-presidente do Verdão, o Glenn Stenger, e você vê em primeira mão aqui no canal Coxa Nautas. O Ricardo e o Rogério estiveram lá no Couto Pereira junto comigo e eles conversaram com o presidente e o vice-presidente do Curitiba. E a entrevista realmente está muito legal e estou colocando no ar nesse momento para você ver. Tomara que você goste e se você gostar, você já deixa o teu like aí no vídeo e divulga para toda a torcida para que eles possam ver também. Beleza? E lembrando que esse vídeo, assim como outros do nosso canal, é um oferecimento da empresa Magna Brasil. Eles fazem gestão condominial e eu tenho certeza que se você entrar em contato com eles dizendo que viu aqui no Coxa Nautas, você vai ser atendido de uma forma muito especial, eles são profissionais nessa área e podem ajudar aí no teu condomínio. Faz a indicação lá para você ver tudo o que vocês precisam aí, com certeza vai ser resolvido, beleza? Então vamos para o vídeo, espero que você goste e aproveite. Um abraço, dale coxa! Salve, torcida Coxa Branca! Seja bem-vindo a mais uma edição da TV Coxa Nautas. Dessa vez uma edição muito especial. Eu estou aqui com o Rogério Scarione, a gente está no Curitiba Futebol Clube e junto com a gente o nosso presidente Juarez Moraes de Silva e o primeiro vice-presidente Glenn Stenger. Estamos aqui para uma conversa com a diretoria para tentar levar a vocês o máximo de esclarecimento sobre tudo o que envolve o Curitiba. Presidente, primeiramente eu queria lhe agradecer pela oportunidade. Aproveitando, agradecer ao senhor também pela presença do senhor e da sua diretoria no jantar de 25 anos do Coxa Nautas. Isso foi muito bacana para a gente, mostra que o trabalho do Coxa Nautas vem sendo bem feito, vem sendo feito com honestidade. E eu gostaria de começar essa entrevista perguntando o seguinte para o senhor. Em recente entrevista, o senhor disse que aceitou o desafio de virar dirigente do Curitiba em razão da sua amizade com o saudoso presidente Renato Folador. Acabou que o presidente faleceu, em decorrência da Covid-19 e o senhor teve que virar do dia para a noite presidente de um clube tradicional do futebol brasileiro. Todo mundo sabe que o senhor é um grande executivo, uma autoridade na questão portuária no país. Quais são os principais desafios como presidente do Curitiba? E a gente poderia dizer que esse é o principal desafio na sua carreira profissional? Bom, Ricardo, os cumprimentos. Cumprimento a todos os ouvintes aí do Coxa Nautas. Rogério, primeiramente foi uma honra participar do evento de 25 anos da Coxa Nautas. É um site eminentemente Coxa Branca, que eu já acompanho desde o início. É um orgulho tê-los hoje aqui. Foi uma satisfação imensa participar do evento comemorativo aos 25 anos. Também tenho a satisfação de estar com o Glenn, que é o nosso primeiro vice-presidente, que é também um executivo de ponta, que compõe o G5 e o Conselho de Administração, que é muito unido e muito coeso. Da minha parte, assim, já respondendo a essa questão colocada, Ricardo, a amizade com o Renato foi um fator determinante para eu aceitar compor a chapa, talvez o principal fator, mas houveram outros também, a paixão pelo Curitiba desde criança. Eu, como muitos na história do Curitiba, vim pelas mãos do meu pai, com 4 anos de idade. E também é pelo conteúdo do Movimento Curitiba Ideal, que eu acredito tenha sido um movimento fruto da insatisfação, da tristeza, da baixa estima, de todos aqueles grandes torcedores, por aquilo que o Curitiba tem passado nos últimos anos. Então, foi um movimento que também chamou muito a atenção de você construir um projeto sustentado a partir de um planejamento, de uma discussão estratégica e o compromisso, principalmente, de executá-lo. Um planejamento sem execução não é nada. Então, a equipe que o Renato montou, que ele chamava de Dream Team, foi algo que também nos motivou a saber que a gente estaria pegando uma grande missão e tarefa mais possível de executar por conta da qualidade das pessoas que ele teve a capacidade de reunir. Ele sempre foi um grande idealista, uma pessoa que tinha muita energia sempre e teve a capacidade de convencer vários empresários e executivos do Paraná de diversos setores. Então, isso também foi um fator determinante. Mas, sem dúvida alguma, que a liderança e o chamamento dele foi o que me fez compor a chapa. Eu já tinha participado na vida do Curitiba como conselheiro na administração do Bacelar. Eu fui a primeira e única experiência que tive. Confesso que saí extremamente frustrado pelo modus operandi da governança do Curitiba. Não vou falar especificamente da gestão, mas o modelo de governança é algo que trava o clube. E eu acabei não participando da eleição que sucedeu aquela como conselheiro. Voltei aí para a função só de torcedor, daqueles que sofrem antes, durante e depois dos jogos. E continuo fazendo isso como executivo do clube agora. O desafio, sem dúvida alguma, na minha vida, não tive nada mais complexo e difícil do que a gestão do Curitiba. Porque não é só você assumir uma empresa em dificuldade econômica, financeira. É você assumir um desafio em que a paixão é fator determinante. E que a gente tem mais de 1 milhão e 200 mil chefes todo dia cobrando. Eu recebo muita gente nova todo dia nas minhas redes sociais e eu faço questão de responder todos. Às vezes até interajo. Isso não faz bem para a saúde, mas acho que faz bem para a gente ir esclarecendo a natureza do nosso projeto. Eu, por exemplo, não consigo ler que a gente não tem seriedade. Às vezes eu tenho que escutar isso e a esses, quero inclusive usar esse canal, eu convido para virem até o clube. A agenda está aberta para a gente discutir se aqui tem seriedade ou não. A gente não leva 60 e tantos anos de vida de uma forma ilibada, retilínea e sem nenhum ponto negativo na curva. É para ser chamado, por quem a gente não conhece, de uma gestão que não é séria. Até porque errou na contratação de um de 20 jogadores, foi o que eu tive que ler essa semana. Eu não aceito isso porque a seriedade vai ser aqui, é algo inegociável, é péter nessa gestão. Mas podemos errar, mas não por desonestidade ou falta de caráter, porque isso é um princípio de todos que compõem essa gestão. Eu aproveitando a deixa que o senhor falou na questão do conselho, o senhor foi conselheiro do Curitiba na gestão do Rogério Bacelar. Em se tratando de governança, o senhor acha que a governança de um clube como o Curitiba, ela é atrapalhada pela política que existe no conselho do clube? O Curitiba, por ser um time extremamente tradicional e já vem aí desde a sua fundação, com famílias curitibanas de muita presença e muita significância na construção do que é o Paraná e a grande Curitiba hoje, evidentemente que essas alas familiares algumas ou setoriais outras, acabam no tempo formando essas alas políticas. E como tem esse componente da paixão muito presente, você às vezes coloca a política na frente do interesse comum do clube. Isso não é só uma característica do Curitiba, eu acho que é uma característica inerente ao próprio ser humano. E a gente vem desde as capitanias hereditárias com essas disputas, onde o individual às vezes sobrepõe sobre o coletivo. E a governança não ajuda, porque você tem conselhos imensos, onde é difícil um processo de compreensão, entendimento e decisão, às vezes que exigem agilidades ou estruturas que se modernizem no tempo. E acho que agora o conselho vem discutindo uma reforma estatutária, talvez seja a oportunidade de fazer isso. Porque, quero pegar um exemplo bem característico, que aconteceu não na nossa eleição, da qual a gente teve mais de 75% de votos e pudemos compor todos os conselhos de maneira majoritária. Mas na eleição anterior, que se elegeu com um terço dos votos. É muito difícil você, seja no Congresso Nacional ou num clube de futebol, governar com a minoria. Isso é absolutamente complexo. Então, esse é um dos pontos que essa reforma estatutária tem que enfrentar de maneira, isso o conselho de maneira democrática vai chegar lá, mas que a gente, por exemplo, tenha quóruns majoritários para as eleições, se for necessário dois turnos que se faça. Enfim, esse modelo cabe ao conselho deliberar. Mas que você não pode manter o risco de uma governança que trave a gestão, isso a gente tem convicção. Aliás, você que está assistindo a gente, o presidente falou na questão de clube e empresa. Uma das intenções do Cochanautas nesta entrevista é falar justamente sobre esse tema. Clarear o máximo de informações possíveis ao torcedor do Curitiba. Então, eu sugiro a você que acompanhe essa entrevista, porque vem muita informação pela frente. Aproveitando, só para finalizar essa questão, o senhor tocou num ponto importante. Eu gostaria de perguntar para você, Glenn. Como que anda essa questão da reforma estatutária no Curitiba atualmente? O conselho vem trabalhando nisso? Primeiro, obrigado pela oportunidade, Rogério, Ricardo, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui expondo um pouco, um pouco mais ao torcedor, ao associado do que é o Curitiba, de como funciona o Curitiba. Reforma estatutária é um tema que vem sendo muito discutido pelo Conselho Deliberativo, sim. Coincidentemente, ontem ainda, tivemos uma reunião onde participaram os presidentes dos três conselhos do clube, o deliberativo, o consultivo e o fiscal. E esse foi um tema bastante latente, porque nós temos várias situações, o presidente falou há pouco que o processo é muito moroso no momento. Nós estamos no século da tecnologia, onde as informações trafegam de maneira muito rápida, muito ágeis. E o Curitiba não pode ser diferente disso. Várias das situações que nós precisamos resolver nos próximos meses, principalmente, dependem dessa agilidade do Conselho, dependem dessa tratativa mais rápida e talvez mais precisa do Conselho. E a gente só vai conseguir ter essa agilidade, essa tratativa mais rápida, mais dinâmica, quando nós tivermos essa reforma estatutária já implantada. O presidente Jamil está tratando isso, está tratando isso. Há uma comissão do Conselho Deliberativo que faz, que tem esse enfoque único e exclusivo na reforma estatutária. Já teve algumas reuniões, já tiveram, desculpe, algumas reuniões em que eu também participei, ouvindo o que se está desenhando. Há também um grupo de juristas, formado pelo Comitê, digamos assim, jurídico do Curitiba, que são juristas que não estão aqui dentro do clube, mas que, por serem coxabrancas e acreditarem na gestão que está hoje à frente, se predispuseram a colocar o trabalho deles... De forma voluntária. ...pro bono para o Curitiba. E são juristas que hoje são muito destacados, digamos assim, não só no Paraná, mas no Brasil todo e que atuam em diversas áreas, em diversas áreas. Esse pessoal também está auxiliando ao presidente Jamil e à comissão. E a função é do deliberativo. A função é do deliberativo. Mas nós aqui no administrativo queremos que isso aconteça o quão mais rápido possível e da melhor forma possível. Nós acreditamos que o presidente Jamil e, principalmente, a comissão que hoje está à frente dessa reforma, fará um trabalho que será importante não para mim, não para o Ricardo, não para o Rogério, será importante para a continuidade do Curitiba nessa nova era que nós estamos vivendo. Maravilha. Presidente, no início do ano, nós estivemos aqui e fizemos uma entrevista com o ex-presidente Renato Folador. E nós perguntamos como ele enxergava o Curitiba no momento que ele assumiu. E eu queria saber do senhor, de que forma o senhor recebeu o clube. Dizendo sobre mercado, sobre patrocínios, sobre a relação com a CBF, por exemplo, que o Glenn, inclusive, foi um dos convidados para acompanhar a seleção num jogo recente. Então, nós vemos que vocês estão trabalhando muito. Mas eu queria saber como o senhor recebeu o clube. Na realidade, o Curitiba é uma empresa de um potencial extraordinário, espetacular, por aquilo que ele tem de tradição, de história, de torcedores. E, indiscutivelmente, esse potencial está reprimido. Nós temos aí uma desvalorização da marca absurdo. Então, a gente encontrou aqui, sob a ótica financeira, um orçamento de R$ 120 milhões, que, na realidade, indo para a série B, caiu para menos de R$ 50, sendo que metade de R$ 50, as receitas não são factíveis para esse ano, por conta dessa depreciação dos seus ativos. Você tem, basicamente, a marca que se faz remunerar através das propriedades, através da camisa, através das transmissões de TV, absolutamente desvalorizadas, por conta dessa queda para a série B, que aconteceu menos de 60 dias depois da nossa posse. Era algo que já estava o Curitiba condenado a ir para a série B, não tinha o que fazer. A não ser ganhar 90% dos jogos, coisa impossível. Num campeonato brasileiro é só pegar as estatísticas. Então, o desafio era você fazer uma gestão onde você conseguisse estabelecer um fluxo de caixa, para, de um lado, desmontar uma equipe inteira, isso implica em rescisões, do outro, montar um novo time que fosse competitivo, sem dinheiro nenhum. Quer dizer, o primeiro desafio imenso foi pegar esses ativos depreciados e ter que buscar na competição reverter isso aí. Nós estamos aí no nono mês da gestão, é com um time que foi montado e estruturado desde o folador, é para voltar para a série A, porque o Curitiba não sobrevive na série B. Um time que tem o porte do Curitiba, o seu patrimônio que tem que ser mantido, a sua competitividade tem que ter um orçamento de série A, porque o orçamento da série B é várias vezes menor do que o da série A. E quando você miga de um para o outro, como aconteceu esse ano, pela terceira, quarta vez em poucos anos, é absolutamente impossível de fazer a gestão, de fazer que a gestão seja viável. Só que, com a participação de muitos coxas brancas que aportaram recursos adiantando receitas que a gente começou a ter, mas que terá mesmo na medida que confirma a série A, foi possível chegar até aqui. Nós podemos dizer que é um dos poucos times da série B que está com salários religiosamente em dia, nos últimos dois meses. Nós tivemos um período que não esteve, porque houve um descompasso absurdamente impossível de suprir, mas em nenhum momento a gente deixou de ser transparente com os nossos jogadores. A gente deu cada dia a informação exata do que a gente iria fazer e quando iria fazer. Em nenhum momento nós prometemos algo que não entregássemos. Essa é a nossa principal razão e compromisso com a equipe. Por isso que a equipe nunca afrouxou. Ela veio em cada rodada dando o seu máximo. Até porque tem um aspecto fundamental na montagem dessa equipe, que é a vinculação histórica com o clube. Sejam daqueles que vieram da base recentemente, ou há uma década e tanto atrás, que voltaram agora. Seja dos jogadores novos que não tinham identidade com o Curitiba, mas tem carreiras sólidas, como Castan, Léo Gamalho, que vieram compor um time, o próprio Val, de maneira muito forte no sentido de serem jogadores que se entregam. Então nós temos mais do que jogadores, homens comprometidos com o resultado. E isso é fruto também dessa filosofia de fortalecer algo para nos levar o mais rápido possível para a Série A. O nosso objetivo hoje não é voltar só para a Série A, é voltar o quanto antes. Porque cada dia que se antecipe, antes a gente vai poder planejar 2022 e antes nós vamos capturar receitas que ainda são inacessíveis. Então o principal desafio foi conviver com essa situação de competitividade sem recurso praticamente nenhum. O segundo e mais importante, esse não é só de curto prazo, mas é de médio e longo, é a reestruturação econômica, financeira, fiscal e operacional do Curitiba, que a gente está fazendo em paralelo. Evidentemente que a reestruturação, ela se comunica permanentemente com a competitividade em campo. Um retroalimenta o outro. Então, na medida que o Curitiba vai bem, os patrocínios vêm mais rápido, em valores mais significativos. A gente tinha consciência disso desde o início. Por isso que nós demoramos alguns meses para colocar patrocínios na camisa. A gente preferiu jogar com a camisa limpa, sem patrocínio nenhum, do que fazer doação, que era o que o mercado estava nos oferecendo quando a gente chegou aqui. Os patrocinadores que já estavam nas renovações queriam pagar menos do que pagaram no passado, que já foi absurdamente insignificante. Eu posso dar um número para vocês? Era R$ 2,2 milhões por ano inteiro com todos os patrocinadores. Camisa, calção. Camisa, calção, etc. Como é que você paga um custeio que não paga 15 dias de custeio da empresa na B, mas era na A esses valores? E hoje o clube está satisfeito com o que vem sendo conseguido de patrocínio. O clube dobrou esses valores para B e não está satisfeito porque ainda estamos subvalorizados. Mas, definindo o acesso à Série A, nós já estamos conversando com muitas empresas para potencializar os patrocínios para o ano que vem em valores dignos e aferidos pelo mercado. Porque a exposição que o Curitiba dá para as marcas é mensurável. Isso é absolutamente matemático. E a gente quer receber o que o Curitiba vale. Não estava acontecendo isso, mas vai acontecer. Vamos priorizar, e esse recado também é importante, empresas do Paraná com DNA paranaense. Somente assim? Não, mas prioritariamente sim. Nós vamos preferenciar grandes empresas do Paraná que estejam posicionadas aqui. Que queiram levar junto com a marca do Curitiba programas que a gente já tem implantado como responsabilidade social plena. que a gente nem divulga, mas está fazendo. Nós atuamos nos bairros, nas comunidades carentes, com atuação inclusive dos jogadores de uma maneira permanente. Um amplo programa ambiental. Nós estamos aqui no portal da Mata Atlântica. Curitiba é uma cidade ecológica que leva o nosso nome e que também é verde e branca, como o estado do Paraná. Então, esses compromissos também virão atrelados à marca. Quem aderiu ao Curitiba vai aderir a uma empresa com responsabilidade social e ambiental. Isso faz parte, porque são princípios de qualquer corporação. E o Curitiba vai estar executando dessa maneira. Isso vai ao encontro da evolução mundial hoje. Hoje existe muita preocupação em relação ambiental, por exemplo, em relação à causa social. O Curitiba está indo nesse caminho. Sim, inclusive, conceitualmente, a nossa terceira camisa que vai ser lançada ainda esse ano é um apelo de 100% meio ambiente. Ela vai estar veiculada diretamente a uma campanha pro Mata Atlântica e nesse sentido vai ser um presente para a torcida do Curitiba que está sendo preparada desde fevereiro. É algo que está planejado para acontecer. Rogério, eu precisaria só citar um tema, complementando o que o presidente falou, inclusive, de encontro à sua pergunta. Quando se fala da reestruturação financeira, da reestruturação esportiva, da reestruturação administrativa, tem-se que falar alguns minutos também sobre a reestruturação do nome do Curitiba. Nós vivíamos até então, você citou a CBF, nós vivíamos até então num ecossistema e nós basicamente nem fazíamos parte desse ecossistema, porque ninguém sequer nos conhecia. Conhecer, conheciam, obviamente, sabem quem é o Curitiba, mas a representatividade era zero, era nula. E não adianta. Existem algumas situações em que você participando do ecossistema, você tem que estar próximo às pessoas, próximo às entidades, para que essas entidades primeiro te reconheçam e a partir daí você faça as solicitações, as inclusões junto a elas, as incursões junto a elas que o clube precisa. Não adianta aqui eu ficar brigando, só brigando, eu também tenho que brigar no que eu não achar correto. Ninguém está falando aqui que o Curitiba hoje é um clube que aceita tudo que vem de cima e sempre será assim. Pelo contrário. Mas hoje, a Federação Paranaense do Futebol já sabe quem é o Curitiba e já tem na figura do presidente, principalmente, aquele canal de acesso para discutir algumas situações que não eram discutidas até então. O Curitiba tem o peso, novamente, que o Curitiba sempre deveria ter tido, nunca deveria ter perdido. A CBF hoje já nos recebe de portas abertas. O presidente da CBF sabe quem é o presidente, já tem o canal direto conosco. Nós, até viagens à CBF, nós poderíamos contar nos dedos quantas anteriormente foram feitas. E os times, principalmente do Rio de Janeiro, estão dia após dia lá. Se nós não fizermos esse contato pleno, esse contato dia a dia impossível, contato político, exatamente, Ricardo, com eles, a nossa representatividade cai. Nós não podemos ser um peixe fora do aquário. O aquário está ali. Não é que toda comida que será jogada nesse aquário, os peixes de lá têm que comer. Não é isso. Mas, no mínimo, nós temos que saber nos relacionar com esse ecossistema. E aí sim, Rogério, nós temos a representatividade necessária para dizer. Não, o Curitiba acha que não. Não. Sim, o Curitiba acha que sim. Isso nós estamos, graças a Deus, construindo nesse pequeno tempo de gestão que nós temos. E posso dizer com muita clareza, com muita assertividade, já construímos muito, muito. Essa seriedade, essa competência está trazendo e trará excelentes resultados para o clube, junto aos órgãos por quais ele trafega. Ou seja, hoje o Curitiba tem voz dentro da CBF. Ah, tem. Ah, tem. Isso eu posso afirmar para vocês que tem. Posso afirmar. Rogério e Ricardo, nesse aspecto, eu queria fortalecer um conceito, que é também basilar para a nossa gestão, que é o conceito das alianças. O Curitiba é feito de alas. Para nós não existem alas. Nós estamos procurando todas as correntes aqui, sem exceção. Eu tenho procurado a nossa diretoria também aproximar, e vocês vão ver gradativamente as outras correntes cada vez mais próximas dessa gestão, porque essa gestão não é uma gestão política, é uma gestão para a reconstrução do Curitiba. Então, essa política de alianças é um dos fatores basilares da nossa gestão. E eu queria dar três exemplos na linha do que o Glenn colocou. Primeiro, o VAR. Nós conseguimos isso articulando com os outros clubes. A Série B é muito vulnerável, e vocês viram quantos jogos o Curitiba foi prejudicado, principalmente no primeiro turno. O segundo turno já está mais equilibrado. Quer dizer, o VAR, ele tira um pouco daquela subjetividade. A gente perdeu seis, sete pontos aí, com erros crassos. Ah, ganhamos alguns? Talvez uns dois ou três, na mesma balança de erros. A outra questão, a volta do público. O Curitiba foi o primeiro dos 20 times da Série B a ter a sua cidade autorizando a volta ao público. A gente esperou 45 dias para construir uma solução coletiva, coisa que o Cruzeiro não fez, porque nós estamos preferenciando o fortalecimento do futebol. E essa posição do Curitiba foi uma posição de liderança e protagonismo, a ponto de a gente ter antecipado agora a volta, porque nem todos os clubes tinham conseguido ainda as cidades. Mas, na medida que você chegou a 75% de cidades habilitadas, por que os 25% tinham que prevalecer? O Curitiba fez esse voto na última reunião arbitral da CBF e prevaleceu a nossa posição de voltar. E estamos voltando amanhã. A questão é também da lei do mandante. Nós fomos protagonistas nesse trabalho, com idas à Brasília, trabalhos incessantes. A própria volta ao público, nós articulamos aqui com Atlético e Paraná. Nós somos rivais no campo, mas não seremos rivais fora dele. O futebol do Paraná, se não estiver unido, perde, inclusive, cadeiras, quer dizer, posições nas competições de base, principalmente, e o Curitiba está fora já há algum tempo. Então, essa visão sistêmica e visão de fortalecimento do futebol nacional, e depois a questão do futebol local, é algo inexorável para nós. O Londrina ainda não tem autorização para jogar com o público. Está longe de Curitiba, mas no arbitral nós colocamos à disposição o Couto quando eles quiserem. O Paraná Clube, toda a nova diretoria vai estar conosco amanhã. A torcida, às vezes, pô, mas o que tem que apoiar outros clubes? Mas é fortalecer o institucional para, no campo, ser competitivo. Aí a gente entende e compreende. Mas essa política de alianças também, né, Glenn, tem sido uma das prioridades nossas aí. Então, esse foi um pouco do desafio que a gente encontrou aqui. Não só financeiro, não só a dívida, mas também a parte institucional que é fundamental para a vida de um clube. Para encerrar essa questão e a gente passar para o futebol, que o torcedor que está acompanhando a gente com certeza está ansioso para a gente falar do futebol, né? Em nove meses de gestão, qual avaliação que o senhor pode fazer em relação à estrutura administrativa do Curitiba em si? Na sua visão, tiveram avanços? Como o senhor enxerga isso hoje? O planejamento estratégico trouxe principalmente uma nova governança que a gente está implantando desde o primeiro dia, né? A estrutura do Curitiba é funcional, são pessoas históricas aqui. A gente aproveitou praticamente a maioria. Houveram algumas correções, ajustes, algum enxugamento, né? Esse é um processo que não termina. A gente vai continuar permanentemente fazendo esses ajustes. Para aquilo que a gente pensava de implementar no Curitiba para esse ano, a estrutura era insuficiente. Para isso, a gente fez um contrato determinante de consultoria da Álvares e Marçal, que nos ajuda na reestruturação. É uma empresa global na área. Sem eles, a gente não conseguiria fazer, porque tinha um gap de competências aqui natural. Ninguém estava voltado aqui para reestruturar nada. Era o dia a dia e pronto. Então, essa reestruturação, ela pensa não só em modernizar o Curitiba, mas em qualificar melhor o seu quadro de pessoas. E isso faz parte desse plano. Então, a gente acredita que o Curitiba vai cada vez mais se modernizar ainda mais. A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão de clube empresa. É um dos caminhos para você ter melhor governança e melhor processo de gestão com decisões estruturadas e não decisões eventualmente pressionadas pela paixão. Então, Curitiba vai se fortalecer cada vez mais nesse sentido, mas a gente tem que reconhecer que tinha e tem muita gente competente aqui, talvez precisando de uma requalificação no sentido de uma exigência natural de performance e desenvolvimento permanente de qualquer quadro. É a velha melhoria contínua. Já mais um gancho, como a diretoria tem enxergado o trabalho da Álvares e Marçal? Tem dado o retorno esperado? Pergunta importante. O presidente já disse que sem ela nós não conseguiríamos obter o resultado que nós obtivemos até agora. E é uma verdade plena. O que é o gap de competências? Há um dia a dia aqui que te engole dentro do Curitiba. Tem os problemas, tem os impostos, tem a folha de pagamento, tem o dinheiro que não entrou no caixa e deveria ter entrado. Então, se você, única e exclusivamente, der a tua atenção para o dia a dia, para os problemas rotineiros normais, você não sai disso. Você não tem como sair desse lamaçal, desse lodo. Todo dia você vai estar apenas resolvendo os problemas. Essa visão sistêmica que a Álvares e Marçal tem, por ser uma empresa global, que já tratou de problemas, inclusive, muito superiores aos do Curitiba, bastante superiores aos do Curitiba, fazem com que nós tenhamos ideias, soluções, práticas, diferentes do que nós adotaríamos aqui, no dia a dia. É bacana a gente poder ver o nosso corpo, principalmente o nosso corpo gerencial, entendendo isso e praticando isso. Porque o medo que nós tínhamos era justamente esse, que houvesse um gap entre a estratégia que eles viessem nos sugerir para implementar e se nós conseguiríamos implementar ou não. E a nossa estrutura gerencial tem capacidade, tem capacidade, está implementando. O que acontece? Há poucos meses era patinar na lama o dia inteiro. Hoje conseguem olhar um pouquinho à frente, ver aonde precisam chegar e de que forma precisam chegar. Só faríamos isso, Ricardo e Rogério, só estamos conseguindo fazer isso, porque a consultoria veio de fora com essa visão holística e nos deu essa possibilidade de, falando um termo bacana aqui, pensar fora da caixinha. Ou seja, é uma manutenção preventiva e não corretiva. O clube está se antevendo aos problemas do que resolver as bombas quando elas acontecem. Basicamente você conseguiu delimitar bem, não só corrigir. Falando em Álvares e Marçal, não tenho como deixar de te perguntar sobre o Fred Luz. Ele que você, inclusive, deu em primeira mão, que estava ajudando o Coritiba, era o elo entre o clube e a empresa americana. E posteriormente ele acabou sendo anunciado como um diretor provisório, ocupando o cargo que anteriormente era do Bruno Oro. Eu queria saber a que pé anda esse trabalho do Fred Luz hoje no Coritiba. Existe a tendência dele permanecer para as próximas temporadas, sendo uma espécie de diretor executivo do clube, ou é realmente provisório? Isso é bem claro para nós. O que acontece? O Fred, uma pessoa sensacional, no mercado brasileiro, acredito que poucos têm a capacidade, presidente, que ele tem. Poucos têm. Até por tudo que ele fez no Flamengo junto aos seus pares, todos podemos entender que realmente ele é um cara extremamente fora da média. Além do Coritiba, já ter muito bem traçado qual o perfil do profissional que nós vamos querer ter conosco muito em breve, o Fred hoje, ele é Álvares e Marçal. Ele vendo o Coritiba, acreditando no Coritiba, ele fala isso para todos, inclusive para outros clubes. O processo onde ele mais se dedicou e onde ele vê que a possibilidade de ter retorno é muito maior pela seriedade das pessoas que estão à frente, já nos falou isso não sei quantas vezes, é o Coritiba, ele se propôs a estar conosco até que nós tenhamos um novo profissional. Certo? O que acontece tem que ficar claro. o presidente e todos os componentes, principalmente do G5, do G8, do grupo da administração, tem claro que nós temos responsabilidade sobre os atos que nós vamos ter daqui para frente. Então, nós temos duas situações. Quais são as situações? Primeiro, nós não podemos errar com esse profissional. Isso é claro para nós. Não podemos errar com esse profissional. Esse profissional tem que ser um profissional que venha, entenda o Coritiba e desempenhe aquilo que a gente precisa também. E outra coisa que a gente vai falar aqui para vocês e eu acho que o presidente vai repetir muito. Nós hoje temos um orçamento de série B. Esse não é um profissional barato. Esse é um profissional caro. Esse é um profissional caro. Quando nós tivermos, se Deus quiser, num curtíssimo intervalo de tempo nós vamos ter o nosso acesso à série A definido, aí sim, fecharemos o processo, traremos o profissional que vai coordenar todas essas áreas. Mas o Fred Luz estará conosco até que esse profissional seja contratado. Não é amanhã, não é depois, daqui a dois meses, não é seis meses, não sei. Até que o profissional esteja conosco, ele estará conosco. Uma curiosidade que eu tenho também é em relação ao Chumbinho, o Newton Drummond, que ele veio, acredito eu, até gostaria que isso fosse esclarecido, como uma espécie de diretor de futebol do clube. E isso não constava lá atrás no planejamento da Coritiba Ideal. Inclusive, isso foi algo falado pelo próprio presidente Renato Folador na época, de que dentro desse projeto essa figura do diretor de futebol estaria completamente eliminada da vida do Coritiba. Mas hoje surgiu ele com o nome de Redesportivo, eu queria até entender qual a função do Chumbinho hoje no Coritiba. Quer responder, presidente? Onde quer que eu responda? Com vontade. O planejamento é mutável, é mutável. A gente tem que implantá-lo e aí ver onde existem as arestas e corrigi-las. O Chumbinho não é diretor de futebol, não é diretor de futebol. Vou falar especificamente do futebol, mas também existe um Red na área administrativa. Por quê? Existe um corpo de gerentes, certo? Esse corpo de gerentes, eles trabalham de maneira paralela. Eles trabalham de maneira paralela. No futebol são três. No futebol são três. Paulo Aquino, Rodrigo e agora Weber. Saiu o Gasparino, entrou Weber. Eles trabalham de forma paralela. Parece difícil para o torcedor, enfim, para quem não acompanha o processo do futebol entender que para condensar tudo isso, não é uma coisa tão simples. até porque são o Rodrigo, por exemplo, que cuida da capacitação física dos atletas, por vezes não tem a mesma linha de atuação que o Paulo Aquino, que é quem cuida da parte esportiva, efetivamente. É necessário que se tenha uma coordenação dessas três gerências. Quem faz essa coordenação hoje no futebol é o Chumbinho. A função não é e nem será de diretor de futebol, daquele diretor de futebol que todos estavam acostumados. Aqui eu faço, eu contrato, eu mando, mando o jogador embora. Nenhuma dessas atribuições é, ele faz parte também das decisões, mas nenhuma dessas atribuições é dele, como um diretor de futebol à lã antiga faria. todas as decisões inerentes, principalmente ao futebol, passam pelo comitê de futebol, do qual o Chumbinho, óbvio, tem um voto bastante representativo porque coordena as três gerências. Mas não se siga sozinho. Nunca. Nunca. Ficou claro. É a descentralização dessa função. Isso faz com que a gente erre menos. Isso é notório. Você dividir esse poder, dividir o poder de decisão e fazer com que mais pessoas pensem de uma forma coligada. É um comitê, exatamente um comitê. Essa palavra, inclusive, Ricardo, eu queria explorar um pouco porque a estrutura dessa governança funciona pelos comitês. E os comitês, eles são absolutamente democráticos e consolidados de forma a você ter decisões participativas. E isso vale para o futebol, vale para a administração. São oito ou nove comitês que a gente tem o futebol jurídico, marketing e por aí afora, financeiro. Esses comitês, eles passam a ter essa função de por colegiado você tomar as decisões. Então, o espírito para descaracterizar essa questão do diretor de futebol, o que o Renato sempre pregou e é a nossa filosofia é que você tenha as decisões de forma colegiada. Que você não tenha alguém especificamente com superpoderes. como já acontece, aconteceu no Curitiba por várias vezes e acontece em vários clubes. Quer dizer, nós não vamos errar por decisões centralizadas, mas sim por algo que seja discutido em colegiado. Sempre foi também batido muito, ah, mas vocês têm 12 pessoas participando das contratações e demissões no futebol. Verdade? E ainda assim errar em algumas? como é que você vai contratar 20 pessoas sem dinheiro e não vai errar nenhuma? Eu gostaria que também fosse analisado quantos acertos houveram. O Curitiba é o líder, não é por acaso. Erramos em alguns casos, os erros vêm também, não às vezes especificamente pelo jogador, mas é por fatores de não adaptação no elenco, no estilo de jogo do treinador. Isso a gente sabe que o futebol é assim. Às vezes, fisicamente surge um problema. Então, a gente acredita que o índice de erro na montagem da equipe foi baixo. E não necessariamente, às vezes, por erro naquele jogador. Um jogador pode não dar certo aqui, pode dar certo em outro lugar. O lateral direito Igor, que acabou de sair, era reserva aqui, questionado por muita gente. Saiu da equipe para um clube da Série A, que está bem classificado como titular no contrário de três anos. Quer dizer, o Curitiba errou, quer dizer, o Igor, quer dizer, essas questões, às vezes, a gente estigmatiza algum jogador. O Vagninho foi metralhado no começo do campeonato, hoje ele equilibra a meia cancha no estilo de jogo dele. Então, o colegiado permite errar menos, mas ele não inibe de você errar. Presidente, já que a gente entrou no assunto do futebol, o Curitiba tem uma safra muito boa de jovens jogadores aí. campeões brasileiros pelo sub-20. O clube tem encontrado alguma dificuldade para renovar com esses meninos? E como tem sido também a relação com os empresários deles? E se existe alguma pressão externa, leia-se, os próprios empresários, e eu não digo nem a torcida, porque a expectativa da torcida realmente é muito grande em ver alguns desses jovens no time titular, mas o clube sofre para renovar com eles e tem alguma pressão externa para a escalação? Pergunta bacana, pergunta bacana. As pessoas, como o presidente falou, às vezes estigmatizam algumas coisas, tem alguns dogmas que a gente tem que quebrar, que a gente tem que quebrar. nós temos de toda essa geração que foi vista ganhando a Copa do Brasil sub-20, todos eles têm contrato conosco no mínimo até 23, já. Apenas um jogador e obviamente eu não vou abrir para vocês qual jogador, ainda não renovou nas condições que o Curitiba gostaria que fossem renovadas. Um de todos. Todos os outros jogadores já fizeram todas as suas renovações com os conceitos que o Curitiba acha justo para cada um deles, entender onde o Curitiba pode chegar em se tratando do salário e nós já precificamos a multa deles de acordo com o que a gente imagina com que valham. Algumas multas estavam precificadas muito abaixo e outras multas eram só em cima do salário deles. Então, isso, claro, causa muito medo que daqui a pouco vem alguém e cubra esse valor. Mas veja, estou falando de todos os jogadores, todos, nós temos apenas um jogador. Essa exceção seria o Luizão? Não, o Luizão tem até 2023. e os empresários chegam a fazer pressão, o clube tem que dialogar com eles para que eles entendam também que os meninos vão ter os momentos deles? Sabe quem faz isso muito bem, Ricardo? O próprio técnico. O próprio técnico. Novamente, eu não gostaria de abrir o jogador, mas o presidente esteve comigo num almoço com o técnico há dez dias esse tanto, certo? E o técnico nos mostrou como ele está trabalhando um jogador em específico que tem um potencial enorme, deve ser um, já é uma joia nossa, mas deve ter um destaque muito grande, muito em breve, só que o treinador quer que ele desempenhe algo que ele não fez até hoje. O treinador trabalhou demais nas categorias de base do Paraguai, acho que vocês acompanharam. Ele sabe como trabalhar essa garotinha, e ele está pedindo para esse jogador em específico desempenhar algumas funções que ele nunca tinha feito até hoje, nas quais ele vê que ele tem potencial e pode se destacar até lá na frente para ser vendido para fora do país por ser um jogador mais completo do que hoje é. Isso o técnico está conseguindo incluir na cabeça desses jogadores pouco a pouco. É lógico que nós estamos num campeonato onde o mote, a meta objetiva é chegarmos o quanto antes à primeira divisão. A torcida cobra a todo momento que o Luizão, como você citou, por exemplo, esteja jogando. Sim, sim. Esteja jogando. Sim. Mas nós conhecemos o torcedor também. O Luizão entra dois jogos, três jogos, não marca um gol, já começam a cobrar o Luizão. Esses meninos têm 18, 19. teve menino com 16 anos, com 16 anos, gente. O Caio, o Diogo também. 16 anos, gente. São muito novos, a estrutura deles ainda tem muito por ser construída. E os empresários entendem isso? Eles estão entendendo a filosofia do técnico morínico? Porque eu imagino que a expectativa deles também seja muito grande no aproveitamento desses meninos. Veja, você ter a certeza desse lado aqui que os empresários estão contentes, eu não vou te dizer que a gente tem. Eu não tenho como ler a mente do empresário do outro lado. Mas o que eu posso ter a certeza é que o técnico fala com os jogadores o que ele está imaginando para cada um deles. E nesse momento em que a gente precisa ter solidez, que a gente precisa conseguir essa classificação o quanto antes, eu acredito, isso aqui eu acredito que poucas alterações serão feitas porque o time que está ganhando não se mexe. O técnico vai tentar de maneira sólida chegar ao objetivo primeiro. E a partir daí ele vai trabalhar de maneira diferente. Isso está ficando até bem claro, a gente até comenta muito sobre isso. Não tem por que mexer na equipe nesse momento. O Curitiba tem uma base que hoje está na ponta da língua de todo torcedor do Rocha Branca. Quanto tempo não tinha isso? A gente fala muito sobre isso. Há quanto tempo não tem isso? O que se cobra talvez, e eu já vou entrar numa outra pergunta, é em relação à utilidade deles em alguns minutos, por exemplo. O jogo está resolvido, é o caso contra o Brusque. A gente até falou sobre isso. Por que não utilizar um garoto desses? Tudo bem que a gente sabe que o Morínico vem trabalhando muito bem essa parte. E é sobre isso que eu queria perguntar para vocês agora. como a diretoria avalia o trabalho do Morínico e se lá atrás, quando o Curitiba foi eliminado do campeonato paranaense, se a diretoria cogitou a demissão dele e se chegou a procurar outro treinador. Como que isso... eu começarei analisando o Gustavo Morínico pelos valores pessoais que ele tem. Que é da dedicação, da honestidade, da transparência. E isso acaba refletindo no grupo de uma maneira a que ele tenha ganho a confiança do grupo. Porque não é fácil você, num grupo de 35 jogadores, escolher 11. Sempre existe o conflito, existe a dificuldade ele faz isso muito bem. Na nossa avaliação em relação ao problema do campeonato paranaense, em nenhum momento ele balançou. Porque ficou muito claro, nós temos um diagnóstico muito preciso daquela situação e de todos os responsáveis pelo resultado negativo, ele foi o menor. Porque ele tinha acabado de montar um grupo para a Série B, os jogadores ainda estavam se adaptando fisicamente ao modelo de jogo dele, alguns jogadores ainda não tinham chego. Ali foi uma sobra de fatores, eu comentei isso em outras oportunidades e quero reforçar aqui, onde talvez a maior responsabilidade tenha sido nossa, de jogar em Paranaguá com os campos do jeito que estavam nas duas partidas. Não teria condição de jogo nenhuma, mas também não tinha mais calendário naquele momento por causa da pandemia e a gente não quis ser o fator gerador de acabar o campeonato porque não entrou em campo. então a gente acabou tomando a decisão que se a gente voltar no passado talvez não tomasse de novo é dispor o time a jogar sem nenhuma condição naqueles dois jogos aonde a gente fez um ponto de seis se fizesse dois estaria safo. só que o campeonato paranaense também nunca foi um objetivo se não um laboratório a gente até gostaria mais de jogar com o sub-23 mas também como o time para a série B não tinha rodagem e a gente não ia ter espaço de tempo para fazer fora do campeonato paranaense a gente acabou colocando o time principal para jogar e foi uma fatalidade que a gente interpreta como uma fatalidade positiva olhando o objetivo principal do ano que é a série A porque nós tivemos aí saindo do paranaense em torno de três semanas para poder preparar o time para começar a série B sem muitas contusões com o time mais ajustado e focado tanto que começou desde o início já ganhando do Havaí de 2 a 0 e foi importante no nosso modo de ver também aproveitamos para fazer alguns ajustes em outros aspectos que foi a própria avaliação do trabalho do Bruno ele é uma pessoa extraordinária um amigo nosso mas que para o modelo que a gente tinha imaginado para o Curitiba não deu certo e aí também o Rogério tinha comentado a questão da gente colocar os dois redes que não estavam no planejamento inicial é porque a gente entendeu também que até por não pôr um executivo ideal e o Fred acabou assumindo isso a gente entendia que a governança estava desequilibrada sem esse executivo e colocando direto toda uma estrutura de vários gerentes tanto na área administrativa somando com o futebol aí os redes aparecendo para isso para fortalecer um pouco essa estrutura hierárquica ajustes de acordo com a necessidade do momento presidente falando pegando aqui um gancho no que o senhor disse e para o próximo campeonato paranaense a torcida pode imaginar um time alternativo em campo com a presença desses meninos campeões da Copa do Brasil Sub-20 e também quem sabe de repente do técnico José Leão para responder essa pergunta de maneira objetiva a gente vai precisar esperar a definição da Série A porque com a Série A está se discutindo também muito nos clubes envolvidos a questão da Sul Minas é algo que pode retornar e aí o paranaense vai ser disputado meio que simultaneamente então o planejamento para 2022 com Série A Sul Minas e Paranaense vai estabelecer os princípios e parâmetros para a gente dizer qual equipe vai jogar o que então nesse momento seria um pouco precipitado a tendência da nossa filosofia disputar o paranaense com uma equipe alternativa eu não vou chamar de Sub-23 ou não ela vai ser uma equipe em que a gente deve compor uma exposição e minutagem da base principalmente desse grupo do Sub-20 campeão Sub-20 com alguns jogadores que talvez a gente sabe tem um contrato até o meio do ano talvez não renovem ou renovem essas questões vão estar na mesa na hora que disser é Série A tem Suminas e o Paranaense aí a gente vai definir qual é o clube qual é a montagem do time que a gente vai dar né Glenn e o Curitiba é a favor do retorno da Suminas 100% não tem nada que valorize mais do que uma Suminas o Paranaense tem o seu valor é um campeonato tradicional o Curitiba é seu maior vencedor e a gente sabe o quanto a torcida valoriza pelo desgaste que a gente teve em ficar em nono lugar no último campeonato o Curitiba entra no Paranaense para ser campeão para disputar no mínimo e a gente reconhece a importância do Paranaense mas a Suminas é só olhar o que está acontecendo com a Copa do Nordeste super valorizado é um campeonato hoje que dá muita receita para os clubes tem visibilidade e o Suminas não é cá entre nós menos robusto do que o Nordeste seria com padrões parecidos sim eu respondi isso em dois segundos eu gostaria de falar isso para vocês eu respondi hoje ainda uma pergunta de um portal também coxa branca que me perguntou exatamente sobre o Suminas e a resposta a mesma resposta que eu dei para eles eu vou dar para vocês agora que eles me questionaram antes de vocês está acontecendo? sim o Curitiba é favorável? sim a coisa está acontecendo de maneira rápida? sim está perto de se formalizar? não ainda tem um gap para você colocar todas essas equipes direitos que cada uma delas está pleiteando enfim ainda existe bastante coisa para ser tratada e equacionada mas que a coisa está andando de maneira rápida isso é negável agora ainda existe uma distância para que se deu a assinatura final o Curitiba está muito próximo de confirmar o seu retorno a Série A caso isso se concretize quais são as diretrizes do clube para que o Curitiba ele se mantenha na primeira divisão e volte a se consolidar entre os grandes do futebol nacional acho que primeiro é responsabilidade financeira quer dizer a gente tem que montar times de acordo com a nossa capacidade ninguém vai fazer nada além daquilo que pode mas isso implica em errar menos e formar equipes competitivas com perfil de Série A e isso implica no aproveitamento maior da base com certeza esses guris tem que a partir da confirmação da Série A até o início da Série A lá em maio se eu não me engano do ano que vem a gente vai ter aí uns seis meses para pôr essa gurizada a minutar e a gente vê com quem a gente vai poder contar a definição do orçamento para poder reposicionar jogadores tem que ser um time é com perfil de Série A combativo veloz são características que a gente já está trabalhando no nosso planejamento mas com muita responsabilidade esse é o nosso pensamento que tem que subir e não voltar isso é algo pétreo para a gente e a gente vai fazer todo um planejamento nesse sentido para isso estamos fortalecendo a estrutura de captação e prospecção pensando numa visão assim de América Latina não só de Brasil o Brasil está bem posicionado em termos de capacidade econômica para trazer jogadores é como todos os principais times tem feito o Curitiba não tem hoje praticamente nenhum estrangeiro jogando a não ser o seu treinador na beira comissão técnica praticamente é comissão técnica mas essa não conta essa está tranquila mas o Curitiba pode ter cinco jogadores estrangeiros são cinco ou seis cinco em campo cinco em campo cinco em campo é mas no campo cinco em campo a gente deve priorizar também esse mercado argentino uruguai paraguai chile já existe alguém de olho nesse mercado sim já está tudo sendo mapeado em termos de planejamento sim até eu queria aproveitar essa posição Ricardo Rogério Marcelo que as pessoas questionam um pensamento que a gente tem dito que é o foco na B isso na execução o planejamento está sendo feito já olhando o ano que vem então prospecção mapeamento é tanto que a gente perdeu o Igor e a gente deve trazer um lateral direito que essa equipe de prospecção já está identificando ainda nessa temporada ainda agora porque o treinador julgou que o da base é muito jovem tem 16 anos que é o Diogo e os outros seriam improvisações que o treinador não quis correr o risco nesse momento e já tem negociação avançada pra isso? sim temos negociação avançada amanhã possivelmente já tenhamos a novidade a novidade encerra essa aqui primeira parte da nossa entrevista vem muita coisa interessante ainda pra segunda parte não deixe de assistir e torcedor coxa branca se curtiu a entrevista espero que sim logo logo a gente lança a parte 2 se ela já tiver sido lançada vai aparecer aqui do lado pra você provavelmente então se você gostou curta o vídeo se inscreva no canal e vire sócio coxanautas clicando no botãozinho seja membro embaixo desse vídeo valeu um abraço e até a próxima aí dali coxa